Olá, turma! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Vamos começar mais uma aula? Vamos lá? Pega seu material, uma garrafinha, fica aí, ó, bem confortável, porque quando a gente está confortável, a gente consegue assimilar melhor a coisa, tá bom? Vamos lá? A aula 125, 13 de julho, terça-feira, a área matemática e ciências da natureza, com o tema Todos contra o Bullying, a parte 2 desse percurso sobre bullying. Como você já sabe, o calendário é uma forma de nós contarmos e registrarmos o tempo em datas, dias da semana, os meses e o ano. No nosso calendário, anota aí se você tiver marca, hoje a data é 13, estamos quase na metade do mês de julho. E vamos começar a nossa aula de hoje, vamos lá? O que você está vendo nessa imagem? Olha aí, diz aí, escreve no bate-papo o que que você está vendo aqui. O que que você sente ao ver essa imagem? Você acha que a pessoa que está ali está feliz? Que ela está recebendo elogios? O que que está acontecendo com ela? E aí? Por que que isso acontece? Por que que as pessoas chamam outras pessoas dessa forma? A prova não vai falar o nome das coisas não, porque são assim, tá? Mas quando as pessoas colocam apelidos maldóvis, chamam outras de forma que não é agradável, que a pessoa não fica feliz em receber aqueles nomes. Por que que isso acontece? Você sabia que isso significa? Que é intolerância? Você sabe o que é que significa essa palavra? Não sabe? Pois vamos entender agora. A intolerância é a falta de habilidade ou de vontade de de reconhecer e respeitar as diferenças. A intolerância produz na pessoa intolerante essa falta de habilidade e de vontade de reconhecer que as pessoas são diferentes umas das outras e de respeitar essas diferenças. Por isso que acontece o bullying, o preconceito, entendeu? A intolerância causa muito sofrimento nas pessoas, pois ela interfere nas relações sociais. Quando a pessoa é intolerante e ela não aceita e não respeita as diferenças, ela começa a maltratar aquelas pessoas que são diferentes delas e isso torna os relacionamentos insustentáveis. As pessoas intolerantes não respeitam as pessoas que são diferentes delas, independente de ser menino ou menina, de ser preto, de ser branco, de ser alto, de ser magro. Ela não respeita diferença nenhuma. Não vê que as diferenças são coisas que podem nos ajudar e que fortalecem as nossas relações. É por causa da intolerância que existe a discriminação e o preconceito com as pessoas deficientes, com as pessoas pretas, com as pessoas asiáticas e com as indígenas. Também com os ciganos. Esses aqui são alguns grupos que a própria colocou, porque muitos outros grupos sofrem por causa da intolerância, a discriminação e o preconceito. Tem a discriminação e o preconceito por causa da religião, por causa da cor da pele, por causa do status de vida, de ser rico, de ser pobre, de morar em determinado bairro, de morar na zona rural, de morar na zona urbana. Entendeu? Por causa da intolerância, existem essas coisas mesquinhas que transformam as relações em péssimas relações. E aqui, ó, são pessoas que são vítimas da intolerância. Deficientes, os asiáticos, as pessoas pretas, os indígenas, entre vários outros grupos. A intolerância transforma qualquer ambiente num lugar de doido e tristeza. Você gostaria de estar num ambiente onde a pessoa diminui, humilha você por causa da cor da sua pele, ou por causa do seu cabelo, do formato do seu olho, da sua boca, ou porque você tem um membro a mais, ou tem algo que a pessoa não gosta, e por ela não gostar, ela põe apelidos feios em você? Você gostaria de estar nesse ambiente? Pois é. E uma das formas mais comuns e mais conhecidas da intolerância é o bullying. É, esse nome você já ouviu. Pois é, turminha. O bullying é uma coisa que deixa o ambiente pesado e carregado de tristeza e de dor. Bullying. Você sabe o que é isso? Você pode até não saber o conceito, mas com certeza. Ou já sofreu por causa do bullying, ou já viu algum amiguinho ou amiguinha na escola só sendo por causa do bullying. O bullying é uma forma de violência repetitiva com uma ou mais pessoas que não tem como se defender. O agressor, ele repete várias e várias e várias vezes aquela agressão. E geralmente é com uma pessoa que não tem como se defender. É uma pessoa que é menor, é menos forte fisicamente. Então, as pessoas, os agressores que praticam bullying, eles escolhem as suas vítimas. É, porque ele prefere as pessoas que não podem e não tem como se defender sozinha. Infelizmente, ele é praticado em muitos locais, até mesmo na escola. Principalmente na escola. Existem práticas comuns de bullying entre as pessoas, sejam elas adultas ou sejam crianças. Porque o bullying é uma violência repetitiva de ambientes onde estão pessoas que exercem a mesma função. No trabalho, são colegas de trabalho. Na escola, são colegas de classe ou da escola. E esse tipo de ação repetitiva causa muito sofrimento nas pessoas. Porque são em lugares que nós temos que estar todos os dias. E às vezes, o dia inteiro. Aí você imagina o que uma vítima de bullying não sofre. O dia todo sendo perseguido e humilhado repetidamente pelo agressor. Agora, nós vamos assistir esse vídeo. Preste bastante atenção, tá bom? Vamos lá. Veja agora os oito conceitos que podem caracterizar o bullying. A violência física, como socar, chutar ou bater em um colega, repetidas vezes, é o bullying mais fácil de identificar. Existe também o bullying psicológico, nos casos em que se persegue, amedronta, aterroriza, intimida, domina, manipula, chantageia ou inferniza o colega de escola. O bullying também pode ser moral quando houver difamação, calúnia ou quando se espalha um boato sobre alguém. Os insultos e xingamentos repetitivos ou apelidos que humilham os colegas também podem configurar o bullying. Assediar, induzir ou abusar de alguém são ações que caracterizam o bullying sexual. Até mesmo ignorar, isolar ou excluir constantemente um colega do convívio social pode ser considerado bullying. A lei também cria o conceito de bullying material para os casos em que há furto, roubo ou destruição dos pertences de alguém. Nos tempos de internet, é preciso também evitar o bullying virtual, como humilhar os colegas pela rede, enviar mensagens que invadem a intimidade, falsificar fotos e dados pessoais, provocando sofrimento e constrangimento. É bom lembrar que alguns desses tipos de violência já estão definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente e até no Código Penal. Aceitar os colegas e suas diferenças pode ser o primeiro passo para uma cultura de não violência e de respeito ao ser humano no ambiente escolar sem bullying. E aí, você já presenciou ou já sofreu alguma dessas formas de violência? Pois é, e se você percebeu, todos estão uniformizados, são colegas, porque o bullying só é considerado bullying com algumas características bem peculiares. São entre seus pares, pessoas que frequentam a mesma escola, a mesma academia, a mesma faculdade, os mesmos ambientes. Gente, quantas vezes nós não vemos essas coisas acontecerem bem pertinho de nós? Pois é, só que a próxima é uma coisa para falar para você. Não é errado somente o agressor, mas todas as vezes que nós vemos e não tomamos uma atitude para acabar com o bullying, nós somos cúmplices. Uma das formas de dizer não ao bullying é sendo tolerante com as pessoas. Tolerante é o antônimo, o contrário de intolerante. Ser tolerante é respeitar as diferenças físicas, sociais, os leitos de ser e os gostos de cada pessoa. E se nós pensarmos bastante nisso, vamos entender que respeitar as diferenças é um grande passo para o ambiente ficar leve e agradável e as relações ficarem agradáveis e duradouras. Você conhece essa pessoa? Quem conhece essa modelo e atriz bem bonita e bem famosa brasileira? Você sabe o nome dela? É a atriz País Araújo. Quem vê essa mulher tão linda hoje? Hoje não imagina que ela também já sofreu muito com o bullying quando era menor. Ela sofreu bullying quando estava na escola. Olha só, aqui a pessoa pegou essa foto do Facebook de País Araújo, porque ela fez uma publicação pública para que todas as pessoas pudessem acessar. Foi na semana da criança. Olha só, País Araújo. Tá vendo essa menina com cara de brava na foto? Ela sofreu muito bullying na escola, mas aprendeu a se defender. Com o apoio da família, trabalhando a sua autoestima e o amor próprio das crianças, não há espaço para o bullying. E ela levantou a hashtag, semana da criança. Todos nós, em algum momento da vida, fomos humilhados, diminuídos e carregamos durante muito tempo apelidos que os colegas da escola colocaram na gente. O apelido, ele só é bom, ele só é legal quando aquela pessoa que recebeu se sente bem e gosta do apelido. A brincadeira só é brincadeira divertida quando todos se sentem bem com a brincadeira. Entendeu? Nós precisamos respeitar as pessoas. E a melhor forma de saber se você está agindo certo é assim. Se fosse comigo, eu ia gostar? Fica a dica. Taís Araújo, ela resolveu publicar sua experiência como vítima de bullying. Centenas de seguidores fizeram o mesmo, contando como foi difícil conviver com pessoas intolerantes. Todos os seguidores, as pessoas que têm acesso ao Facebook de Taís Araújo, com essa publicação, tiveram coragem de denunciar, de falar. Porque, muitas vezes, a vítima de bullying, ela fica tão envergonhada que ela não tem coragem de falar sobre o que está acontecendo com ela. A próxima, eu trouxe essa matéria, o Portal R7, falando sobre bullying no colégio. PISA, que é um instituto, três em cada dez alunos, dizem sofrer bullying no colégio. Dados do PISA mostram que brasileiros são alvo desse tipo de violência com mais frequência e em mais formas do que a média da OCDE. O OCDE é uma organização de países de economia em desenvolvimento. Foi visto, ou as pessoas que trabalham com estatísticas, com dados, como o Instituto IBGE, é que o bullying é uma prática de países não ricos, de países não desenvolvidos economicamente. Ou seja, é uma prática de pessoas que ainda não aprenderam a se desenvolver e a conhecer as riquezas do seu país. Olha só o que diz essa reportagem. A proporção de estudantes brasileiros que sofrem as diferentes formas de bullying é maior do que a média. No Brasil, a cada 100 alunos, 16 relataram ser alvo de agressões verbais, 10 disseram ter sido ameaçados, 12 afirmaram ter seus pertences roubados ou destruídos, 9 disseram ser agredidos fisicamente, num total de 32 estudantes a cada 100 entrevistados. Esse número 32 é um número muito alto. Esse comportamento violento pode ter consequências físicas e emocionais a longo prazo, diz o relatório do PISA, e destaca pesquisas que mostram que o abandono escolar é uma das opções de quem sofre bullying. E os meninos estão entre os mais envolvidos em situações de violência escolar, tanto como agressor quanto como vítima. Mas tem umas coisas que a gente precisa esclarecer sobre o bullying. O bullying é uma prática repetitiva, certo de violência repetitiva, contra uma ou mais pessoas que não tem como se defender. E a gente vai esclarecer agora a diferença daquilo que é bullying e daquilo que não é bullying, tá bom? Então, discussões ou brigas pontuais, que não acontece sempre, não são bullying. Tipo assim, tava no intervalo, o colega pisou no seu pé, vocês brigaram ali, discutiram. Pronto, aquilo não é bullying. Você tá no ambiente de trabalho, você tá na academia, no clubinho, na roda de capoeira, lá na escolinha de capoeira. Teve uma estranheza, vocês se estranharam naquela hora, mas não é uma coisa repetida? Isso não é bullying. Conflitos entre professor e aluno, o aluno e o gestor, também não são considerados bullying. Porque tem momentos em que o professor e o aluno, o diretor e o aluno, eles se estranham. Vai chamar atenção, vai orientar, vai passar uma informação e tem aquele momento em que as pessoas não conseguem se entender. Isso não é bullying. Para que seja considerado bullying, é necessário que a agressão ocorra entre pares, colegas de classe ou de trabalho, por exemplo. São alunos entre alunos, são funcionários entre funcionários. Tem que ser entre classes, os pares da mesma ocupação, da mesma função, do mesmo setor, essas coisas. Todo bullying é uma agressão. Independente de ser bullying verbal, de ser bullying físico, de ser bullying sexual, de ser bullying moral, bullying social. Todo bullying é uma agressão, é uma violência. Mas nem toda agressão é bullying. Como a Pró falou, você está na fila do refeitório, o colega lá, sem querer, esbarra em você, tropeça em você, pisa no seu pé. Naquela hora, vocês se estranham, se chateiam, falam o que não deve, brigam um com o outro, mas ali não é bullying. Ali foi um acontecimento que, infelizmente, não é legal. Não aconteceu uma coisa boa. Se estranhou na hora, mas depois passa. E o bullying é algo repetido. É repetir, repetir, várias e várias vezes com uma pessoa que não pode se defender. E só é considerado bullying, sim. A intenção do autor diferir o alto. E repetição da agressão. Por exemplo, você está na fila da escola, do refeitório. Se todos os dias, na hora que você vai ao refeitório, aquele mesmo colega faz a mesma coisa com você, humilha, machuca, coloca apelido na frente dos outros colegas, isso sim é bullying. A presença de um público espectador. O agressor, ele sempre escolhe a vítima, uma pessoa que não tenha como se defender, e ele precisa de espectadores. Ele precisa se sentir, o valentão, a valentona, ele precisa se sentir mais do que todo mundo. Então, ele comete essa violência num lugar onde tinha muitas pessoas observando. Para que quem seja tímido, para quem tenha menos estatura física e pareça mais ou menos com a vítima, também sinta medo dele. A concordância do alvo com relação à ofensa. Quando a vítima não procura um adulto, e na escola não procura o adulto que pode ajudar. O professor, o coordenador, o secretário, qualquer adulto da escola. Se você for vítima de bullying, dentro da escola você tem que pedir ajuda. É sim. Muitas das vezes, as vítimas, elas ficam envergonhadas, elas se sentem culpadas, e elas ficam com medo de que se procurar ajuda, o agressor vai fazer coisas ainda piores. Respira fundo, se acalma, sofreu bullying na escola, procura um adulto, não pode calar. Quando a vítima se cala, o agressor continua. Não esqueça, todas as pessoas são, ao mesmo tempo, iguais em direitos e diferentes umas das outras. Precisamos respeitar as diferenças. Principalmente, que as diferenças são coisas que nos completam. Lembra que a Pró falou na outra aula que tem gente que sabe compor música, mas não sabe dançar. Outros são bons de esporte, mas não são bons de desenho. Pois é. Essas diferenças dão a oportunidade de nós estarmos junto com pessoas com características diferentes, habilidades diferentes e a gente se completar e complementar e ter relações saudáveis. Na escola Gente Feliz, não existe esse problema com o Bruno, pois a escola trabalha junto com as famílias há 10 anos com o projeto Todos com o Bruno. As crianças estudam, se divertem, fazem amigos e aprendem coisas importantes, úteis e muito legais. Na escola tem um momento com as famílias, onde os pais participam de palestras com psicólogos, psicopedagogos e até pediatras, que ajudam os responsáveis a identificarem as mudanças no comportamento dos seus filhos. Deixa pra explicar. As famílias, muitas das vezes, não estão preparadas para cuidar dos seus filhos, seus subinhos, seus apelhados, que estão sofrendo bullying, porque a vítima de bullying, ela muda o comportamento. Ela fica mais tímida, mais calada, às vezes sente no próprio corpo coisas tipo uma dor de barriga, uma dor de cabeça, uma vontade de vomitar. Então, muda com toda a estrutura da vítima. E os pais, os responsáveis, os irmãos, os tios, eles precisam saber como identificar as mudanças de comportamento para ajudar as vítimas a se sentirem confortáveis, se sentirem confiáveis e confiar nas pessoas, sabendo que desabafar e contar o que está acontecendo pode barrar o bolo. As crianças, elas produzem cartazes informativos e participam de jogos da amizade, como jogos colaborativos, que praticam durante as aulas o momento do elogio. Por que o momento do elogio, Pró? Nós não somos iguais. Nós temos características diferentes. Então, se as pessoas intolerantes pegam essas diferenças e usam para machucar o momento do elogio, nós usamos essas diferenças, pegamos essas diferenças e colocamos de uma forma positiva e boa. Tipo, que o seu cabelo é bonito, né? Que a sua pele é muito bonita e que você é especial. Nós precisamos fazer a cultura da paz, a cultura do elogio, a cultura do querer bem. Por quê? Se eu quero que o meu amigo, que a minha amiga, o meu colega de trabalho me trate bem, tem que começar em mim. Então, nesses momentos na escola, produzem esse sentimento na gente, da gente compartilhar, da gente dividir, da gente se sentir bem dentro do nosso grupo, independente da idade. Olha só, o que você faz ou gostaria que fosse feito para combater o bullying? Coloca a sua ideia aí no chat. A professora aí está pedindo para você. E as crianças estão falando que toda ajuda é bem-vinda. Vamos dizer não ao bullying. Se cada um de nós quiser um pouquinho, já é muita coisa. Uma forma de combater o bullying é saber onde e como ele aparece para acabarmos rapidamente com ele. Hoje vamos analisar as informações da reportagem vista na aula de hoje. Esses dados são muito importantes para as escolas, para os estudantes e para as famílias. Nós vamos ler o trecho da matéria novamente e destacar os dados matemáticos. No Brasil, a cada 100 alunos, 16 relataram ter sido alvos de agressões verbais. Agressões verbais são aquelas faladas. 10 disseram ter sido ameaçadas. 12 afirmaram ter seus pertences roubados ou destruídos. E 9 disseram ser agredidos fisicamente. Como é que a gente encontra os dados matemáticos? Pensa aí. O que é que tem de matemática que você usaria na aula de matemática para fazer uma atividade? O que é que você pode tirar do texto, destacar no texto? E você tem certeza que tem a ver com matemática. Hein? Vamos ver? Isso. Os números. Quais são os números que são destacados? 100, 16, 10, 12 e 9. A matéria diz que a cada 100 alunos, uma quantidade sofre um tipo de bullying. Associa as quantidades aos tipos de violência sofrida pelos alunos entrevistados. Aqui tem as agressões que estão no texto. Agressões verbais, foram ameaçados, pertences roubados e destruídos e agredidos fisicamente. E ao lado nós temos alguns números que foram retirados da notícia, lá da manchete. Agora nós vamos relacionar. Quantos sofreram ameaças verbais, você lembra? Isso. Dezesseis alunos daqueles sim que estão ali, eles afirmaram ter sofrido agressões verbais. Quantas foram ameaçadas, você lembra? Dez afirmaram ter sido ameaçadas de alguma forma. Quem teve a quantidade que teve pertences roubados e destruídos? Doze alunos afirmaram. Justamente isso. Então, sobrou os agredidos fisicamente. Quantos alunos disseram, confirmando que foram agredidos fisicamente? Nove alunos. Se todas as vezes que algo dessa forma, desse tipo acontecer, procurar o responsável, o seu adulto, a pessoa que você confia, procurar a escola. Quanto mais cedo o agressor e a violência é exposta, mais rápido é a forma da gente combater e da gente extinguir o bullying dos dias, da rotina escolar das nossas vidas. Não se cabe, não tenha culpa. O agressor, ele de certa forma gosta de fazer isso. Então, é preciso que a gente acabe com isso da melhor forma. Procure um adulto de confiança e conta para ele que você é vítima de bullying e não se cabe. De acordo com os dados fornecidos por esta matéria, de cada 100 alunos, qual é o total de vítimas de bullying? Utilize os dados do método da questão anterior. Veja as estratégias que os alunos da PROMEL utilizaram para achar o resultado. Rafael, Bianca, Matheus e Letícia. Eles utilizaram, cada um, objetos, materiais que eles tinham que poderiam ser uma boa estratégia. Qual você utilizaria? Olha só. Rafael utilizou tampinhas, Bianca, paletas de picolé, Matheus e material dourado. E Letícia utilizou os próprios números. Os números da atividade anterior, 9, 12, 10 e 15. Eles chegaram ao mesmo resultado. E você, que estratégia você usaria para descobrir o total de vítimas de bullying citadas na matéria do jornal? Os alunos da PROMEL utilizaram esse aí. Escreve no bate-papo qual você utilizaria para encontrar o resultado dessa adição, dessa soma. O que você usaria? Como você faria para chegar no resultado? Rafael, contando as suas tampinhas do jeito que ele imaginou, ele chegou ao número 32. Bianca, com os paletas de picolé, também. Ela foi agrupando, fazendo os brinquinhos de acordo com aqueles números, 9, 12, 10 e 16. E chegou também ao número 32. Mateus, utilizando o material dourado, ele conseguiu separar e chegou no número 32. E Letícia, ela fez uma continha. E também chegou no número 32. Estratégias diferentes, jeitos de pensar diferente, porque todos nós somos diferentes na forma de pensar, de agir, né? Mas todos tiveram o mesmo resultado. Agora vamos utilizar esses números para formar números novos com três algarismos? Vamos lá? Atenção! Assim como na vida temos de seguir as regras de convivência, nos jogos com regras devemos fazer o mesmo. Olha que conselho bom dessa professora. Essa atividade só tem uma regra e ela é bem simples. Não pode repetir nenhum número. Vamos ver? Para conseguir formar a maior quantidade de números, deverão trabalhar em equipe. Os quatro trabalharão juntos. Usem os números sem decimpor. Os números de dois algarismos. Nós vamos fazer esses aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar os números do jeito, da forma como eles estão aí. O 9, 12, 10 e 16. Esse que tem dois algarismos, a gente não vai separar os números, tá bom? A gente vai usar eles inteirinho, da forma como você está vendo aí. Aí olha só, os números que as crianças conseguiram formar. O 9, 10 e 9 usaram o 10 e o 9. O 9, 12 e 9 usaram o 12 e o 9. O 9, 169 usaram o 9 e o 10. O 9 e o 10, 912. O 9 e o 12. Eles utilizaram 4 números e conseguiram formar 6 números. Os 4 trabalharam juntos. Cada um percebeu de uma forma qual era o número que poderia ser formado. Como é bom quando a gente trabalha em equipe, né? Agora, vamos utilizar os algarismos separadamente. Sem repetir nenhum. Porque a regra que a professora disse era que não podia repetir números. Aí você tinha números. 9, 12, 10 e 16. E nós vamos utilizar separados. Nós não vamos tirar aqueles que são repetidos. Vamos usar os números. 9, 2, 1, 0 e 6. E eles conseguiram formar essa primeira fileira. 102, 106, 109, 120, 126, 129, 160, 162. Numa primeira linha, eles conseguiram formar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Agora, olha só. Eles conseguiram formar mais números. 169, 190, 190, 192, 196, 201, 206, 209. Olha. Com apenas aqueles números. E nem precisou repetir dentro do mesmo número. Não tem números iguais. E agora? E agora? Olha só. 210, 216, 219, 260, 279, 290, 291, 296. Quantos números eles 4 não conseguiram encontrar? Será que tem mais? Vamos ver? Nossa, Pró. Tem muito número. Tem sim. 601, 602, 609, 610, 612, 620, 621, 619. Vamos ver se tem mais? Vamos ver se tem mais? Tem. 690, 691, 692, 901, 902, 909, 910. Será que ainda tem mais, gente? Tem como a gente formar ainda mais números ali? Dá uma olhada aí. Tem como a gente formar outros números sem precisar repetir nenhum? Vamos ver? Tem. 912, 916, 920, 921, 926, 960, 961 e 962. Olha quantos números os 4 amiguinhos conseguiram formar somente com aqueles 5 algarismos e não tem números com algarismos repetidos. Olha o que a professora falou para eles. Parabéns, crianças. Vocês alcançaram ótimos resultados trabalhando juntos. Agora vocês formarão números de 4 algarismos, tudo bem? E a turma toda animada porque conseguiu, ó. Sim, muito bem. Então podem começar. Só que aqui a professora disse com qual número eu deveria começar a escrita no meio. Forme números de 4 algarismos que comecem com o número 1. E ali nós temos 9, 2, 1, 0 e 6. A gente vai poder começar com 9, com o 2, com o 0, com o 6. Não, porque a professora já disse com qual número tem que começar a escrita dos números, a formação dos números novos. é com o número 1. E olha só. 1.026, 1.029, 1.062, 1.069, 1.092, 1.096, 1.206. E você pode observar que na formação de um número com 4 algarismos, não teve repetição entre os 4. Foi repetido 1.000, vai repetir os números, mas em algarismos, em números novos, não no mesmo número. Olha só. 1.206, não foi? Agora ó, 1.209, 1.260, 1.269, 1.290, 1.296, 1.602, 1.609, 1.620, 1.629, 1.690, 1.690, 1.692, 1.696. 1.690, 1.690, 1.690, 1.690, 1.690, 1.690, 1.690. Por que que esse número não poderia estar aí, gente? Por quê? Porque a regra era o quê? De não ter números repetidos. E por que que a Proelida colocou esse número aí, então? Ah, muito bem. Eu queria ver qual de vocês iriam encontrar um número que estivesse fora da regra. Você lembra o que a professora Mel falou antes de dar a lição de colocar atividade? E assim como na vida a gente precisa seguir regras de convivência para as relações darem certo, terem resultados positivos, nos jogos, nas brincadeiras e nas atividades com regras, nós precisamos agir da mesma forma. 1920, 1926, 1960, 1962. As regras existem para ajudar, para ajudar, para auxiliar, para conduzir a gente a uma forma positiva, tanto na vida quanto nos jogos, nas brincadeiras, nas atividades. Muito bem, crianças. Muito bem, crianças. Vocês conseguiram mais uma vez. E as crianças falam assim, e o que que vocês aprenderam hoje? Você de casa, o que que você aprendeu hoje? As crianças aprenderam aqui que, olha só, que cada um de nós tem um jeito de ser e de fazer as coisas, mas podemos ajudar os outros. Eles trabalharam como? Em equipe. Até a próxima aula. Um beijão.